e fala aí galera beleza fazer um vídeo aqui rápido que só sobre taioba já vi vários vídeos aí no youtube aí pessoal do que tem criação de peixe geralmente planta taioba na cama de cultivo eu tenho essa aqui pessoal é bem grande não sei qual é o tipo dessa taioba mas não é comestível viu pessoal e eu só tenho esse pé por enquanto estou reproduzindo ele já tem um filhotinho aqui ó tenho esse aqui tem outro ali do lado mas a ideia seguinte só de vez em quando eu tiro folha e eu dou lá para os peixes eles comem legal isso aqui ó acabei de tirar duas aqui o talo delas tirei ainda e aí eu deixei elas aqui ó eu vou dar aqui para os peixes aí que eu faço eu rasgo ela assim em pedaço e aí eu jogo aqui para eles e aí daqui a pouco você dá uma olhada aqui já era fica só o talinho aqui só aparece a costela do peixe que eles deixam aqui eles comem bem isso aqui beleza então fica rápida aí quem tem taioba pessoal pode jogar taioba aí para os peixes que eles comem viu e aí agora pode jogar assim ó as que a folha aí ou corta corta você que escolhe aí ó você pode jogar aí dentro da caixa e você dá ração quatro vezes por dia no dia que você der apoia a taioba você só dá ração uma vez aí elas vão comer quando dá fome elas vão comer a taioba se você joga ratão elas vão preferir a ração aí eu faço aqui assim quando eu jogo taioba eu não jogo ração aí elas comem taioba depois que eu vejo que elas já comeram aí eu coloco ração novamente beleza essa dica aí para quem tem taioba pode aproveitar aí você vai comer para elas que elas comem tudo beleza grande abraço para todo mundo aí dá um like aí no vídeo compartilha se inscreve no canal comenta aí aquele abraço aí para todo mundo